Ô gente, eu ando meio cismado com uma coisa. Até hoje, celebridade já teve mais de 175 capítulos. Se eu for pensar nisso... Mas olha só, se a gente for pensar bem, só a amizade entre Malu Madre e Isabela Garcia já daria uma novela à parte. Conheço a Isabela há exatamente... Agora fiquei pensando, tô com 37, vou fazer 38, é 20 anos. Sentiu, né? Se um folhetim durasse 20 anos, ele alcançaria a marca de 6.260 capítulos, o que cá entre nós dá tempo suficiente pra uma amiga conhecer bem a outra A gente tinha o quê? 12 anos? E pra ver aquele troca-troca básico de elogios. Eu só tenho coisas maravilhosas a dizer dela, apesar do quê? Não sou só eu, infelizmente, assim, eu fico meio com ciúme, porque todo mundo que conhece a Isabela é apaixonado por ela, né? Eu sei que é meio piega dizer isso, mas ela é como se fosse um anjo que apareceu na minha vida. Ela é muito boa amiga e isso eu acho que dá pra ver, assim, a pessoa que ela é, só pela televisão eu acho que já dá pra ver, assim, sentir a energia, né? Bom, o papo assim na teoria tá ótimo. Resta saber se na prática as tetéias passam no nosso teste da amizade. Então vamos às perguntas? Vamos lá! Primeira pergunta, tcharam! Quando é o aniversário da Isabela? 11 de junho. E a Malu respondeu? 11 de junho. Ei, bingo! Acertou! Quando é que Malu sopra velhinhas? 12 de outubro. 12 de setembro. Ai, não acredito que eu falei isso. 12 de outubro, Isabela? O que é que é isso? Desculpa. Bom, esse começo foi com o pé esquerdo, mas vai melhorar. Como é a Malu no zodíaco? Virgem. Será? Diz aí o seu signo, Malu. Meu virgem. E que moral! A moça errou o nível, mas acertou o signo. Mas agora eu quero saber qual é o signo da Isabela. Gêmeos. Gêmeos. E nas horas vagas, como é que é? Isabela é bem, assim, caseira, de ficar com a família dela. Ela fica ali em casa. Nas horas vagas eu gosto de ficar em casa com a minha família. Gosto de estar com o meu marido, com os meus filhos. E aí, Maluzete acertou de primeira. Mas será que Isabela sabe o que amiga se amarra em fazer? Eu acho que ela gosta de jantar fora. Restaurantinho, comer fora. Ponto pra Isabela. Mas e quando o assunto é música, por exemplo? Eu acho que a cara dela é alguma música, assim, americana. Uma música, assim, levezinha, sabe? Uma coisinha, assim, meio sexy. Eu acho que ela deve ter falado, assim, que eu gosto de soul music, música americana. Tipo, Steve Wonder, Marvin Gaye. Aí, garota! Isso que é amiga, hein? Agora, falando em belezura, o que a Isabela acha que a Malu tem de mais bonito? Ah, não sei, mas acho que outro dia ela fez algum comentário, assim, do cabelo na novela, alguma coisa. Acertei? O cabelo dela é uma coisa linda, né? As pernas, não dá pra deixar de falar. Nossa, que são umas pernas enormes, tudo certinho no lugar. Botando as pernas de lado, agora Isabela vai dizer o que a Malu mais gosta em você. Ela vai falar uma bobagem, vai falar peito, bumbum. Olhão claro, boquinha, carnudinha. Bem, sorriso. Peito! E não é que acertou? Por isso, eu quero saber, qual será a maior qualidade da Malu? Sem dúvida, o caráter é uma pessoa, assim, de um caráter... belíssimo. E pra Malu, qual é a maior qualidade da Isabela? Generosidade, simplicidade, humor e educação. Verdade seja dita, as respostas não foram iguaizinhas. Mas, depois dessa rasgação de seda, a gente dá o ponto mesmo assim. Malu, queria falar que eu adoro você, que eu fico muito feliz de ter assim, da gente ter se encontrado nessa vida. Ah, querida, todas as declarações de amor que eu puder fazer pra você na vida, beijos mil, que você seja muito feliz com Carlinhos, agora que continue essa fase maravilhosa da tua vida e que a peça continue fazendo o maior sucesso. Beijo na boca. Não dela, beijo na boca é a peça, gente.